Tudo bom? Eu sou a Carol. Hoje eu me desafiei a fazer o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, no meu canal Fora do Lugar, porque eu me sinto fora do lugar sempre. Eu tô sempre mudando de lugar, mudando de cidade. Às vezes fora da casinha e você também tá se sentindo um pouco fora do lugar? Então, bem-vindo ao meu canal Fora do Lugar. Onde é que eu tô, gente? Eu tô perdida. Acho que nem eu sei. E você sabe onde é que eu tô? Um beijo e até mais. Fora do Lugar!